Primeira vez Foi dentro do reservor Primeira vez Para a pera não Foi em passação Foi dentro do reservor Olhou-me com os cadeirões Olhou-me com os cadeirões Olhou-me com os cadeirões Olhou-me com os cadeirões Nós era triste Que não escoferou Quando saí no taco Ele vinha e nos comandou Nós era triste Que não escoferou Quando saí no taco Ele vinha e nos comandad Olhou-me com os cadeirões Olhou-me com os cadeirões Primeira vez Com bar na pera não Um passação Foi dentro do reservor Primeira vez Com bar na pera não Um passação Foi dentro do reservor Olhou-me com os cadeirões Escadeiro, escadeiro, ou não tão escadeiro. Escadeiro, escadeiro. Nojera triste, não estou peró, vamos sem notar perpitos como andou. Nojera triste, não estou peró, vamos sem notar perpitos como andou. Olhão tú, escadeiro, escadeiro. Olhão tú, escadeiro, escadeiro. Arriba! Calhete! Primeira vez, compadre, milagrão Complaça, santo, e dentro do reservor Primeira vez, compadre, milagrão Complaça, santo, e dentro do reservor Olhando-nos, cadê-lo? Olhando-nos, cadê-lo? Olhando-nos, cadê-lo? 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 Nós era três, três mãos, cadê-lo? Quando saí, não está com o fim, nos comandou Nós era três, três mãos, cadê-lo? Quando saí, não está com o fim, nos comandou Olhando-nos, cadê-lo? 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 Olhando-nos, cadê-lo? 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 Olhando-nos, cadê-lo? 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 Amém. 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 Amém.